Vendo no anime, o plano desses dois foi meio idiota. Então, maluco, mais um episódio de Shigeki no Kyojin, Atakuntai e Tental. O último episódio eu não fiz porque eu não quis. Eu estou passando por uma situação diferente, então às vezes eu sinto vontade de fazer nada, cara. Tá meio difícil pra mim. Mas agora eu estou de volta, eu não sei, talvez por alguns dias. Reze por mim, alguma coisa assim. Aqui o episódio basicamente foi pra explicar coisas e revelar coisas. E dar um boom na cabeça de todo mundo que só assiste o anime. E o boom não é tão grande assim, tipo... Eu acho que a maioria das pessoas, à medida que a história progride, não assume automaticamente, mas tem uma bela de uma ideia quem seja os titãs, o titã colossal e o encoraçado. Quando eu li o mangá, a revelação pra mim teve um impacto maior. Não porque não tenha sido igualmente óbvio que nenhum anime, é porque o jeito que ele é desenhado, por passagem aqui e dizer, é terrível. Tipo, ele não é um bom desenhista, mas tinha um impacto melhor. Então, o jeito que os personagens falam e tudo mais, é mais interessante na minha opinião. Agora, essa revelação libera umas portas para cenas fodas, tipo, Eren vs. Titã Encoraçado. Nós temos Titã Colossal vs. Galera. Eu não quero dizer isso, mas eu quero ao mesmo tempo. O Titã Colossal 3D não é. Não rola. Entendeu? Pra mim não rola mesmo, cara. Tá? É muito tosco. Eu acho que é por causa que eu já tô um pouquinho acostumado com o Berserk 3D e como ele é merda a animação. E quando eu vejo o Titã Colossal, que poderia ter sido desenhado, porque a animação desse anime é uma das coisas que você deve olhar e dizer, ô, que foda, entendeu? Porque se eles fizeram o Titã Colossal 3D, por que diabos eles não fazem todos os Titãs 3D, entendeu? Parece ser algo tão idiota. Na questão do design, na questão da animação em si, vai parecer e parece na prévia, que o Titã Colossal parece um boneco. Entendeu? Porra, velho. Come on. Definitivamente, essa temporada tá sendo algo muito legal. Pra mim, a personagem favorita, a Ranji. Porque no começo você tinha um personagem dela um pouco mais excêntrico e à medida que as coisas vão evoluindo, ela vai se tornando essa figura ali de força e liderança. E eu acho que ela é foda, cara. É aquele personagem que você olha e eu não esperava que ela se tornaria isso. A Mikasa, ela ficou com o olhar de que ela tá escutando. Ela ficou... Caralho, velho. O que vocês estão falando, mano? Ela já ficou pronta pra pular e matar. Ela só pulou e atacou os dois porque o Eren negou. Porque se ele não tivesse negado, eu aposto que ela ia seguir ele. Porque a Mikasa tá se fudendo pra todo mundo. Ela se importa só com o Eren. E é uma coisa bem legal sobre o personagem dela, sabe? Ela fica no meio. Ela vai aonde o Eren for. Então, o que é bom ou mal pra ela realmente é tipo... É! Então, o próximo episódio vai ser a batalha. E pra quem já leu o mangá, sabe o resultado, sabe muitas coisas, sabe? Sobre toda a terra natal dos dois e tudo. E, cara... Eu, sinceramente, nunca... Quando eu li o mangá nessa parte, iria esperar aonde o mangá está agora. Onde tudo foi revelado. E ficar tipo... What? E eu ficar maluco, cara. Eu... Tipo assim, velho. Não é. Não pode ser. É que nem aquela galera que dizia... Ah, não. Final de Lost e todo mundo vai estar morto. Aí eu fiquei... Não é possível, cara. Não tem como. E... 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 E é. Mas a diferença é que em um eu fiquei muito feliz. E o outro eu fiquei mega desapontado. E, por exemplo, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui. Pra lugares de vestidos contra eles e tudo mais. Também coloque aqui embaixo a sua opinião sobre o episódio. Cuidado com spoilers do mangá. Porque a maioria das pessoas fica muito com raiva de spoilers. Não dá um valor em spoilers, não. Apesar de que... Não faça isso, cara. Só vai gerar destruição e terror. Também se inscreva no canal. Porque agora tem um layout novo do YouTube. Tem um... Um botão vermelho gigante. Clica lá. Se inscreve no canal também. Se o site não tivesse um link na descrição do vídeo. Que eu não tenho publicado muito nele.